Eu nasci com uma situação, né? Estava um pouco triste. Eu vim a ter um velório do homem inteiro. Sinal, foram dois aqui, né? Ele também na época era vivo. E foi o dovo, né? A gente tem uma presa. Não me deram a gente. E hoje, eu queria falar pra vocês, que está acontecendo um momento muito difícil pra não formar a família. Porque hoje, quando a gente sai com a minha irmã, e é muito difícil.